Essa é mais uma paródia do Oxi, que viagem, já vai deixando o like Parceiro eu tô olhando, minha mulher tá meio enxada Então pegue a visão porque ela deve tá regravida Já tem cinco meses olhando pela cara Mas só tem dois meses que eu dei uma namorada Será que o Ricardão pintou num pedaço? Olhando pra você, já dá pra ver os galhos Mas eu vou te dizer, você tá elascado Mano, será que fiz papel de abestalhado? Pai é o que cria, zorrado, o filho é meu Mas vou falar a verdade, o filho é teu Eu não vou assumir nada, o pepino é seu Eu vou te dar uns murros, cê não é mais amigo meu Não acredite nela, nada disso aconteceu Quem acha que ele é corno, deixa um like seu Se você gostou dessa paródia, já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag amigo corno TORNO Tchau!